O Jacó, depois se você não conhece o texto, vai lá e vê. O Jacó engana o pai, que o pai não enxergava. O Jacó vai lá, diz que ele é Isaú e Isaac abençoa ele. Aí quem é que chega? Quem é que chega? O Isaú! Ô pai, o guisado aqui, a comidinha! O pai falou, quem é você? Ele falou, mas quem teve aqui antes? Ele matou a charada na hora. Jacó teve o quê? Seu irmão veio aqui e pegou a sua? Que bênção, rapaz, você não tem bênção nenhuma mais. Você jogou ela fora. Que bênção! Que bênção! Que casamento que você quer depois que jogou fora? Que atenção de filho que você quer depois que jogou fora? Que dinheiro que você quer que depois jogou fora? Você está à procura de quê? Hum! O que que Isaú está procurando? Ele não tem nada. O que ele vai contar é com a misericórdia de Deus. Ele pegou tudo que tinha e jogou fora. E agora está querendo reclamar que algo é dele. A vida, querido, não tolera desaforos. A vida não tolera brincadeiras. Para ninguém é só mudar de postura que o problema vira. É bonitinho o Jacó? Legal! Mas o que o Jacó tinha que fazer? Isaú, chega aí. Mamãe, chama os anciãos. Vem para a porta aqui da tenda. Vamos lá. Tira a sandalinha do pé. Bota todo mundo aqui. É esse o ritual para resolver assuntos? Então bota a sandalinha. Vem cá. Esse cara chegou com fome. Eu estava preparando um guisado. Ele disse que queria o guisado. Eu disse que não ia dar e o guisado era meu. Se vocês acham que eu devia dar, o problema é de vocês. O guisado não era de vocês, era meu. Então o guisado era meu. Eu falei, eu não dou meu guisado. Eu não gosto da mão de tu. Escute só. Eu quero a sua primogenitura. Eu imagino os anciãos olhando e dizendo. E aí? Aí ele falou, para que eu precisei de primogenitura? Se eu estou morrendo de fome. A bênção é minha ou a dele? Os anciãos iam falar de quem? De quem? De Jacó ou de Esaú? Porque é assim que resolve o problema. Problema só se resolve se você tirar do porão e trazer para o convés. Sabe por que a maioria das pessoas se dão mal? Porque querem resolver problemas no porão. Na escuridão. Não querem deixar ninguém ver. Querem vender uma imagem. Então está bom, querido. Ele vai se potencializar. E o que você tenta ocultar no escuro, ele vai explodir. E vai vir à tona. O Jacó, para mim, lá atrás tem uma atitude. Valoriza o que é seu. Sabe negociar. É um cara fantástico. Mas agora... A hora de tirar um 10, ele não fala nada. Engana seu pai, não precisava ter enganado. Expôs sua mãe. Não sei que tipo de problema ele criou entre Isaac e Rebeca. Porque agora o que existe entre os dois rapazes é a possibilidade de um homicídio doloso. Exaú disse, eu vou matar Jacó. É só papai morrer. A hora que papai morrer, eu mato ele. Sabe o que o Jacó faz? Foge. Papadã, Arã. Todas as vezes que você não resolver um problema e tentar fugir. Escute o que eu estou te falando. Ele vai atrás de você. Jacó chega em Padarã. Vai trabalhar para casar com uma moça chamada Raquel. Trabalha quantos anos? Quantos anos? No dia do casamento. No dia do casamento. Sete anos o cara trabalhando. Cadê o Exaú? Exaú está onde? Ficou para trás. Jacó agora está em Padarã. Trabalhando para Lapão. Para casar com uma menina linda chamada Raquel. Sete anos o cara trabalha. Vem o dia da festa. A noiva é preparada. Adornada. Banhada. Perfumada. Arrumada. Coloca a dona na tenda. Rostinho coberto. E o Jacó? O Jacó está lá tomando uns graus. Dando um rolê assim com os homens. Isso. Fazendo sua despedida. Maneiro. Escureceu. Isso. O Jacó meio chapado. Enfio o Jacó na tenda. Meio chapado. Sete anos para trabalhar por uma mulher. Você acha que ele vai tentar ver quem é? O cara vai passar o cerão na dona. Eu, na verdade. Sete anos trabalhando para a dona. Ele olhou. Está aí quem é? Uma mulher. Pode ser até nascido almeida. Eu, na verdade. Eu vou pegar. O cara está na febre do rato. Trabalhou sete anos. Tudo escuro. Pela mulher. Olhando a mulher. Eu penso. Ele trabalhando e olhando para a Raquel. Olha a Raquel. Pois é. Vou pegar o cê. Sete anos. Olhando, filho. Põe, meu. Ele pegou. Pegou. De manhã, quando ele acordou. Porque se ele não tivesse pego, dava para anular o casamento. Ele não mexeu com ela. Mas como ele pegou. Ele olhou para o lado. Menino. E falou. Ih, maluco. Não era essa mãe. Ih, cara. Essa não é Raquel, não. É Lia. Lia tinha um olho para arquibancado. O outro para geral. Era meio bagunçadinha. Escute só. Ele levantou e correu na casa de quem? De quem? E falou. Porque o rapaz. Labão, você? Me engana. Ele falou. Mas na cabeça dele, sabe o que ele deve ter pensado? Ah, Zaú. Eu te dei uma volta. Você não veio, mas mandou seu secretário. Por quê? Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Agora, ele está casado com quem? Calia. Trabalhou mais sete anos. Alguns dizem que ele ganhou a Raquel logo de... Não trabalhou sete para casar com ela, não. O sogro reformulou a proposta. Falou. Eu te dou ela para casar. Você já leva. Mas tem que trabalhar mais sete. O tal do Labão defasou o salário do Jacó dez vezes. Labão devia ser o cara do NSS. Desvalorizando o dinheiro dos aposentados. Pois é. Precisava de tudo isso? Sim ou não? Sim ou não? O Zaú se ferrou na vida. Por quê? Porque Deus jogou sobre ele uma maldição? Sim ou não? Claro que não. Ele se ferrou porque não soube negociar e valorizar aquilo que era? O Jacó se ferrou. Casando com a Leia ou com a Lia? Sim ou não? Por quê? Porque Deus amaldiçoou ele? Não. Porque ele não ficou lá para resolver seu problema. Para equacionar suas coisas. Para botar as coisas às claras. Ou seja, eu não estou vendo nada do Satanás aqui e nem de Deus. Eu estou vendo de gente que toma decisões equivocadas. só que esse pessoal, ele caminha com Deus. E Deus sempre procura corrigir a situação. Um belo dia, Deus diz a Jacó, pega tudo que tu tens e volta à terra de seus pais. Por quê? Porque precisa consertar alguma coisa lá. Tem alguma coisa que ficou para trás, que precisa ser corrigida. Você pagou um preço alto, seu irmão pagou outro preço alto. Eu não puni ninguém, vocês acabaram se punindo. E agora, o que acontece? E agora, o que acontece? Ele volta, se encontra com Exaú. E quando ele encontra com Exaú, Jacó diz, amedrontado, ô meu irmão, toma aqui todos esses presentes, tudo isso, toma tudo aqui para você, provavelmente com medo do irmão matá-lo. E Exaú disse, não, rapaz, eu não quero nada, pode ficar com tudo que é seu. Os dois se abraçaram, se beijaram. No dia do enterro de Isaac, os dois estão juntos. Mas não precisavam ter vivido nada disso na sua jornada. Nada. Por quê? Porque não precisavam ter tomado as decisões. Ô gente, você quer ver o que é uma sequência do que Deus vai fazer na vida de alguém sem erro? Veja a vida de Jesus. Se você pegar de seu nascimento a sua morte, você não vai ver um equívoco dele em ações que geraram reações danosas. O dia que tentaram apedrejá-lo, ele simplesmente virou as costas e saiu andando no meio deles. A vida de Jesus é pautada em quê? No plano que Deus tinha para ele. E aí eu estou usando o Jesus homem. E não há nenhum desvio. Por quê? Porque ele programou viver do jeito que foi planejado. Vem aí um ano de se realizar. Com o quê? Com decisões assertivas. Estabelecendo primeiro sonhos alcançáveis. Agora, se você ainda é daquele que quer botar a culpa na sua mãe, você quer botar a culpa no PT, você quer botar a culpa no PMDB, você quer jogar todas as suas fichas em Jair Bolsonaro, você quer falar mal de seus pais, é a igreja, é o seu professor, é a internet. Querido, posso falar para você? Durante um bom tempo da minha vida, eu tentei achar culpados para o que eu vivia. Até que um dia eu me deparei com a dura realidade de que o maior culpado de tudo que eu vivia era eu. Resolvi diminuir meus erros, melhorar minha qualidade de vida. Ainda tenho muito o que melhorar. Muito. Vivo pressões que vocês não fazem a mínima ideia. Às vezes me entra alguém reclamando de um problema no meu gabinete que me dá vontade de rir. Porque quando eu vou medir com aquilo que eu estou vivendo, eu fico imaginando, Senhor, parece que é um mentiolate no joelho de uma criança. Suas decisões te levarão para algum lugar. A pergunta é, será que eu vou gostar de estar lá? Coloque isso no seu coração. Para o seu futuro, duas coisas podem acontecer. Sorriso ou lágrimas. É você que diz. Você é filho de Deus. Você é separado de Deus. Os anjos do Senhor estão ao seu redor. Ao derredor está o diabo. Ele não pode tocar em você, nem em mim. Porque o Deus que nos protege é mais poderoso. Mas você escolhe. Deus que te abençoe.